Hey! LL Oh! André Atila Hey! Hey! Os preto dança, 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 tudo igual Na moral Sensacional Os preto dança, 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 dança Tudo igual Na moral Sensacional Os preto dança, 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 tudo igual Na moral Sensacional Na moral Sensacional Na moral Sensacional Esta aqui na vila que segue Forgando, rimando nas trepes Preto maluqueiro bipolar que chega bolado fazendo um asteque Hashtag os preto no topo Vitória pra favela pros louco Disciplina na hora do jogo Mas não mostra que aqui não tem bobo Fala, 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 fala Nunca entendo nada Meu rap da sua favela com linguagem da quebrada Dos radeio, do churrasco, das gostosa lá no quarto Dos copão de uísque lá no celo pros pesados Da tristeza e da alegria se caminha lado a lado Da chacina lá na jova quem sofreu ficou marcado Estamos em meio a guerra Com o sorriso estampado na tela Que se foda, tô pelos meu, tô pelos preto dessa terra Os preto dança, 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 tudo igual E tudo igual Na moral E as bunda balance Essa é minha banca e pai Sente o peso então quem é fã Liguei as lindas e caímos pra van Trilha sonora pesada de bam, bam Tô fechadão com os malangos Tá ligado vagabundo desse jeito que eu chego e tô na night Liga as mina, liga os loucos, todo mundo chegando na mesma vibe Se o bagulho fica louco eu só quero ficar muito à vontade E os parceiro da fumaça cê tá ligado que tudo é de praxe Fiquei a vontade, tamo no bang eu quero Liga as bandida e vamos pro nosso castelo Cê tá ligado que o bagulho vai ficar sério Sou zona norte e esse é o nosso império Espreto dança, 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 tudo igual Na moral Sensacional Espreto dança, 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 tudo igual Na moral Sensacional Espreto dança, 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 tudo igual Na moral Sensacional Na moral Sensacional Na moral Sensacional 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 Sensacional